Vai! Espera aí, meu amor. Vamos lá, vamos lá mostrar o rio. Pertinho da neve, chega pro cantinho. Tá vindo o carro, de duas mãos. Top! Aí, olha lá, olha lá o rio. Daqui dá pra filmar. Foi o Gabriel? Foi o Gabriel? Foi o Gabriel? Vamos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.